Minhas lindas, bora pra mais um vídeo do nosso canal, estou muito feliz com o carinho de vocês todos aí que estão assistindo, que estão chegando pro nosso canal, tá bom? Quem ainda não se inscreveu, bora se inscrever, pra estar nos ajudando aqui no canal, tá bom? Gente, vamos hoje fazer um almocinho bem legal, tá? Ó, uma costelinha de porco aqui, gente, ó, bem gostosa, tá? Aquela costelinha de porco, ó, fritinha, com farofa, arroz, salada, um almocinho bem gostoso, bem completo aí do dia. Então, né, gente, ó, um porquinho pra ser bem gostoso, vocês sabem, né, ó, o segredo do nosso porquinho tem que ter muito tempero, né, gente, coisa bem temperadinha, ó. Então, aqui a gente vai estar colocando esse temperinho, assim, que vocês já conhecem aí, usem da sua preferência, né, um pouquinho de sal, e aqui a gente vai estar colocando, ó, uma colherzinha de açadão, né, o açafrão também fica muito gostoso no porquinho, tá, gente? Ele dá uma coisinha, na verdade, né? E a gente vai estar colocando aqui, ó, o limão, gente, ó, um limãozinho lá da chácara da minha filha, daquele passeio lá. Ó, gente, bora espremer aí o suco de um limãozinho, pra dar aquele gostinho aí do nosso porquinho. A sementinha aí, esse limãozinho caseiro, ele dá um gosto bem legal, gente. E aqui, gente, ó, é uma misturinha que eu fiz alho poró com alho, tá? Coloquei dois dentinhos de alho, ó, um alho poró. Isso dá um sabor, gente, na carne de porco, hein? Os fãs aí de carne de porco, e aí, gente, ó, aquela pimentinha do reino, né? Não pode faltar. E aí é só deixar aí dar uma marinadinha, daí dar uma experimentadinha, né, gente? Eu vou fritar ela, tá? E a gente vai dando uma boa mexidinha nela aí. Uma massagizinha aí, né, gente? Ó, aquela famosa massagizinha aí. Essa massagizinha na carne, ela dá um sabor bem gostoso, tá, gente? E vamos deixar ela marinar um pouquinho, pra ela tá pegando esse sabor bem gostoso. E vamos fazer o resto da nossa comida, né? Ó, gente, aqui eu já descasquei aqui, ó, um chuchu. Depois eu faço o refogadinho com alho poró, que eu amo, né? Não sei se vocês gostam. Isso dá um sabor bem legal na comida. Então, gente, ó, nossa farofinha aqui, ó, enquanto está aqui esquentando a gordura aqui, gente, ó. Ó, aqui eu já deixei separadinho, tá? É linguiça pura com bacon, tá, gente? Já vamos colocar aqui, ó, deixa eu virar um pouquinho pra vocês verem a panela aqui, ó. Já vou estar colocando, ó. Bem simples, uma farofa bem gostosa, tá, gente? Então, a gente vai deixar ela fritando, ó, simples mesmo, ó. Só com linguiça de porco, gente, bem, tá? Isso daí, enquanto ela vai fritar aqui, ó, no fogo baixo, eu vou estar fazendo, ó, nossa costelinha marinando ali, já tá aproximadamente uns 20 minutos. Aqui, gente, é um complementinho pra essa farofa, ó. Olha isso, que coisa prática, gente, quem tem esses processadores, né, eles são muito bons. Bom, meu é tapoé, tá? Não estou fazendo propaganda, então. Ó, coloquei cenoura, eu coloco tudo junto, ó. A cenoura, cebola, um grãozinho de alho, tá? E umas folhinhas de alho porota, gente. Vou colocar esse aqui, depois eu coloco o resto. É muito rápido. Isso dá um sabor na farofa, gente, que fica uma farofa maravilhosa. Eu já faço tudo junto. Ó, gente, ó. Olha isso. Praticidade, né? Vamos colocar o restante, ó. Já tá ralando, né? Gente, acho muito prático essa farofa ficar muito boa, gente. Poderia estar até deixando aqui mesmo, né, no pote. Deixa eu deixar aqui no potinho, ó. Nem colocar. Já deixa tudo aqui. E vamos ali pra nossa farofinha. Bem pertinho, gente, ó. Já vou colocar também nossa costelinha, que já está boa. Olha isso, gente, ó. Bem marinadinha, ó. Hum! Vamos deixar dar uma boa fritadinha, né, nesses pepeirinhos. Vou colocar mais um pouquinho de banha. Aqui a gente usa banha, vocês usam óleo aí da preferência de cada um, né? Lembrando que a banha é mais saudável. Então, gente, já vou botando aqui, ó. Rapidinho, vou colocar aqui nossa costelinha, tá? Ó, já está esquentando lá a doutura. Então, gente, aqui, ó. Nossa farofinha aqui, dourando aqui no fogo baixo. E vamos estar colocando aqui, gente, ó. Nossa costelinha, ó. Ela está fritando. Não precisa mergulhar ela, tá, gente, na gordura, né? Ela vai estar soltando. E a gente põe no fogo alto aqui, ó. Deixa ela dar aquela abafadinha. E aqui, gente, vamos para a nossa farofinha aqui rápido, para não ficar muito longo esse vídeo, né? Ó, gente, que eu já dourei bastante, então. Agora, eu vou estar colocando aqui, acrescentando os nossos temperinhos, ó. Aquele que eu... Aqui é cenoura, alho, alho poró, tá? E cebola. Aí, gente, essa farofinha dá um sabor muito bom, tá? Fica uma farofinha bem diferente. Bem gostosa, ó. Vamos aumentar o fogo aqui. Deixar ela dar essa douradinha aí, ó. E lá, gente, ó. Uma aguinha lá atrás. Está fervendo. Peraí. Já vou estar colocando o macarrão também. Ó, gente, vou estar fazendo esse macarrão aqui, ó. Ele é muito gostoso. Vamos fazer alho e óleo hoje, tá? O Kauama, esse macarrão ali, ó. Fica muito bom. Ele é larguinho, macarrão caseiro. Dê uma quebrada nele. É um macarrão, assim, bem rústico, tá, gente? Um pouquinho de sal aqui. Bom, gente, deixa fritar bem, tá? Daí, deixa fritar bem a linguiça, o bacon e os temperinhos nessa farofa. Isso dá um sabor bem legal pra farofa, tá? Já coloco aqui junto, gente. É, uma pitadinha aí de açafrão também, né? Ó, gente, pra ela tá dando uma coisinha na farofa. Uma pimentinha. Um pouquinho desse nosso temperinho, tá, gente? Ah, tempero a gosto, né? Mas a farofinha, quanto mais temperinho, mais vai estar agregando sabores, né? Toda comida é assim, né, gente? Os temperos aqui vai dar o sabor final, né? Também já pode estar colocando um pouquinho de sal e depois no final a gente acerta, né? No final é só acertar. Então, né, gente, ó, a gente tá fazendo aqui, então, ó, né? A farofa aqui, lá, nosso macarrão, aqui, aqui, a nossa, a nossa costelinha, gente, olha como ela vai ficando linda, ó. Já vou dar uma viradinha. E lá, gente, é o nosso chuchu. Chuchuzinho refogado, que depois eu vou refogar ele. O arroz já está cozido. O arroz já está ali cozidinho. Depois eu mostro pra vocês, tá? Então, gente, vamos fazer a farofinha aqui rapidinho, pra vocês dar uma olhadinha na nossa farofinha aqui, ó. Tem um segredinho pra farofinha ficar bem gostosa. A gente já tritou bem aqui. Eu venho aqui e acrescento mais um cheirinho verde, tá? Cheirinho verde também é bom. Vamos dar uma mexadinha aqui, ó, gente. Eu sempre coloco um pouquinho de óleo, né? Qualquer óleo da sua preferência, ele ajuda a dar uma crocância. Mesmo que vocês usam o óleo no começo, põe um pouquinho mais no final, pra ele estar dando, é, aderindo ali com a farinha, ele dá mais uma crocância. Gente, aquela farofinha bem simples e bem gostosa. Olha, gente, fica uma farofa bem bonita, ó. Agora é só deixar, dá aquele, aquela, deixar no foguinho baixo, pra ela estar dando uma torradinha, né? Pra ficar bem sequinha, bem, ao mesmo tempo que ela fica crocante, ela fica, não fica assim, aquela coisa esturricada, né, gente? Farofa esturricada ninguém merece, né? Pode estar colocando mais um pouquinho de óleo. E é essa nossa farofinha do sul aqui, gente, ó. Uma delícia, tá? Ó, vou aproximar bem pra vocês verem. Vamos aqui, então, gente, voltar pro nosso macarrãozinho, ó, o alho bem douradinho, tá? Tá, não doura do jeito aí, a gosto. E a gente vai estar colocando aqui, gente, ó, aqui é cheirinho verde, tá? Com alho poró, dá um gostinho bem legal também, pro nosso macarrão aí, alho e óleo. Então, gente, ó, pra aquele, pro macarrão não ficar ressecado, o macarrão alho e óleo, a gente tá colocando mais um pouquinho de óleo aqui. E a gente vai estar fazendo uma diquinha aí, bem legal. Ó, gente, pra não ficar assim, aquele macarrão ressecadinho, né? Vocês colocam, sabe o que, ó? Guarda sempre um pouquinho da água, essa aqui é a água do macarrão, tá? Isso aqui dá uma cremosidade no macarrão, tá, gente? Pra não ficar aquele macarrão seco, ó. Então, depois, ó, pode estar colocando aqui, ó, gente. Vê aí o tanto que vocês querem, ó. Ele dá uma fervida e depois ele seca, tá, gente? Ele dá uma cremosidade bem legal no macarrão. Bem legal mesmo. Ó, gente, aquele macarrão bem cadeirão, ó. Coloca lá. Fica bem legal mesmo, ó. Ó, gente, ele não... Ele não vai ficando assim ressecado, tá vendo? Ele vai ficando um macarrão bem suculentinho. Nosso macarrão alho e óleo aí. A gente, aquele toquezinho final, ó. Uma delícia, tá? Ó, gente, pode ver que ele... É, ó, deixa eu ver se vocês verem, ó. Que ele fica bem suculento, tá vendo? Não fica aquela coisa ressecada, ó. Então, gente, vale a pena essa diquinha aí, tá? E também ele não fica aguado. Ó, gente, lá a nossa... A nossa costelinha, ó. A costelinha aqui, ó. Ela já está quase boa, ó. Bem douradinha, tá? Eu vou deixar ela no foguinho baixo pra ela ficar bem fritinha nessa farofinha ali. A vida deliciosa que Deus preparou aí. Nosso pão de cada dia, tá? E que Deus abençoe aí a todos que nunca falte. E então, gente, quem vai almoçar hoje é o Cauã, o meu marido José, que eles saíram e estão resolvendo negócios de família. A gente vai ter muitas novidades aqui no canal. Eles vão estar aparecendo bastante nos vídeos, tá, gente? Então, Deus sabe a hora certa de tudo, né? E eu estou muito feliz mesmo com tudo que está acontecendo na nossa vida aqui. Logo vai ter novidades e vou contar tudo pra vocês. Então, gente, quem ainda não se inscreveu, bora se inscrever, tá, gente? Deixa o like lá pra nos ajudar. E bora... Até o próximo vídeo. Bora almoçar agora. Tchau!